Burilo Novais, vamos gravar? Oi? Vamos gravar? Vamos, vamos Vamos gravar o barco aí no fundo pra gente Sim Pois é, o Regata News hoje tem o prazer de estar aqui com o nosso jornalista mais famoso do Brasil, na aeronáutica, o Burilo Novais O qual nós temos o prazer de ter, em volta e meia, ter estado com ele no site Regata News Burilo, como é que tu vê esse novo momento pra Itajaí com o Itajaí CLT? Bom, em primeiro lugar aí, parabéns aos leitores do Regata News, que é um dos órgãos, hoje em dia, de imprensa, da militância da Náutica Nacional Enfim, eu acho que aqui pra Itajaí, Itajaí se tornou um polo, né? Um polo de vela oceânica, voo Ocean Race, Transat Chacvabre E isso agora se consolida com o Itajaí CLT, quer dizer, a própria cidade vai ter chance de ter um barco, né? Nas principais competições de oceano, visando aí a Cape Town Rio 2019, né? Com 60 pés, que ainda vai ser construído, agora primeiro esse S40 que foi do Torben Mas eu acredito que esse barco vai dar à cidade de Itajaí, aos velejadores daqui, somando a experiência do Bochecha como técnico, do Guzmão como comandante Uma oportunidade da cidade deixar de ser mera espectadora dos grandes eventos de vela oceânica e passar a fazer parte deles também Quanto a expectativa em relação ao Brasil, sediar ou não mais uma etapa da Volvo Ocean Race? Olha, eu acho que por uma questão geográfica, o Brasil ele acaba sempre sediando, né? Durante um tempo da Whittbread foi pra Punta da Leste, né? Porque os barcos saem da Europa, né? Tem que depois ir pra Cape Town, então eles acabam, né? Pela questão do anticicone ali de Santa Helena, né? Tendo que vir muito próximo da costa da América do Sul Então é sempre interessante que tenha uma parada aqui Já se custou até ter duas, né? Não sei se os leitores vão lembrar, mas a última Volvo Ocean Race era pra ter Recife e Itajaí Uma na vinda, outra na volta, né? Eu espero que continue a ter, né? Porque pra nós brasileiros é sempre uma honra, pra mim particularmente é o maior barato, né? Fazer parte dessa festa, né? Como pra você também, Adilson Então acho que o Brasil merece, apesar da tão falada crise e tudo Então acho que as autoridades, ou daqui de Itajaí, enfim, de Salvador Que já se cogitou isso, ou mesmo de Recife, né? Fazerem um esforço pra fazer parte aí dessa verdadeira, né? Aventura mundial da vela que é a Volvo Ocean Race Bruno Vaz, muito obrigado Valeu